É treta, colegas, é treta! E domingou com muitas tretas aqui pra vocês, colegas. Então bora pra mais um 2 em 1. Dois babados em um só vídeo. Vamos começar falando de Ana Mosconi e João Rezende. O nosso Joana, que a gente ama tanto. Eles completaram mais um mês de namoro, gente. E o João fez uma mega surpresa pra Ana. Colocou flores, tudo no quarto, um monte de coisa, balão. Olha, gente, a coisa mais linda. Eu gosto muito desse casal. Eu acho que eles se conectaram, sabe? Aquela coisa de, pô, estamos gravando aqui pro Rezende. Ficaram anos ali gravando. E eu acho que finalmente eles se olharam e falaram Caramba, aqui pode surgir uma coisa muito bacana mesmo. E desde então eles têm sido muito parceiros um do outro, assim. Eu sinto que o João ajuda muito a Ana, sabe, gente? Porque eu já postei vários vídeos aqui no canal da Ana, né? Sofrendo hate. As pessoas julgando a Ana, falando que a Ana traz o João, que a Ana é isso, que a Ana é aquilo. Acho que a Ana é uma das influenciadoras mais julgadas na internet, né? Eu não consigo entender muito bem o porquê, assim, que as pessoas têm esse hate, esse ódio em cima da Ana. Ou o porquê que as pessoas querem queimar a Ana, sabe? Eu realmente, assim, não entendo muito bem. Mas eu sinto que ela é uma das pessoas que mais sofre com isso. E ela sofre mesmo, gente. Ela vai, chora. Ela já chorou várias vezes nos stories. Fez aquele vídeo chorando, né? Que eu contei pra vocês aqui no canal. Que, gente, chamaram ela até de garota de programa, sabe? É muito delicado, muito sério. E eu sinto que nessas horas, assim, o João, ele é a pessoa que tá ali com ela. Ele protege, ele cuida, ele dá carinho, dá amor. Então, eu acho que ele fez muito bem pra Ana, sabe? Muito bem mesmo. E aí, eles completaram mais um mês de namoro, como eu falei pra vocês. E o João fez uma surpresa pra Ana. Vou jogar um pedacinho dessa surpresa, depois a gente comenta. Joga! Mano, que babado rosa! Ai, colegas, muito fofo, né? João aumentando a expectativa de relacionamento de todo mundo, né, colegas? Porque se não for pra ter um relacionamento assim, eu nem quero e eu fico só com a Vivi. Né, Vivi? Dá oi pro time. Não? Os pegas! Ao invés de você dar oi pro time, você quer dar os pegas na sua mãe. Entendi. Uma carinha de sono. Mas você dormiu horrores, neném. Neném. Mais os pegas! Coisa mais fofa do mundo, do planeta. Realmente, né, eu ouvi até as pessoas comentando nos instantes de fofoca, né? Pô, o João Rezende acabou com o relacionamento de todo mundo, que agora a gente só quer relacionamento assim. Mas eu achei muito fofo da parte dele, gente. Achei muito bonitinho. É um casal lindo, é um casal que eu falei pra vocês, que se encontrou e tá super conectado, né? Eu desejo melhor pra Ana, pro João. Acho que esse relacionamento... Vocês viram aí no textinho? Ah, deixa eu ler pra vocês, gente, que eu achei muito fofo o que a Ana escreveu no textinho, gente. Primeiro ela mostrou, né, ele fazendo uma surpresa pra ela e tal. E aí ela escreveu um textinho pra ele, que eu acho que vale a pena a gente ler. Olha, tia champanhe, colegas! Na verdade, eu só tô reparando o brigadeiro mesmo, porque eu só penso no chocolate. Olha o que ela escreveu. Ele não fez uma surpresa pra mim, não, né? Ele me pegou de surpresa, porque nosso aniversário de namoro é amanhã, e eu nem desconfiei de nada. Eu amei, meu amor. Você é perfeita em tudo, e eu sei que você é pra sempre. Eu te amo, João Rezende. Achei tão lindo ela escrever que ele é pra sempre, né, gente? Achei incrível, cara. Então, muito amor pra esses dois. Curtiram? Vocês curtem, Joana? Vocês não curtem? Comenta aqui embaixo, que eu quero muito saber. Não esqueça de dar seu joinha. Colegas, dá muito like pra mim, porque assim, colegas, Domingô, Titia Adri tá aqui trazendo todas as notícias pra vocês. Hoje, depois do Big Bode, também vai ter vídeo, gente, que hoje tem a última eliminação, hein? Camila ou Gil vai sair. Então, vai ter vídeo também. Então, já se inscreve aqui embaixo pra você não perder nada. Ativa o sininho, ativa as notificações, que eu entro a qualquer hora. Saiu treta, eu tô aqui com o meu time de FB e Rosa. Então, já se inscreve aqui embaixo, deixa o seu joinha, e me segue no Instagram também, que é o arroba adripaz, tá bom? Bora o babado número dois desse vídeo, e é o babado do biscoiteiro Henrique Lima. Gente do céu, esse garoto é surreal. Quando ele fez o que ele fez comigo, né, gente? Vocês lembram, quem é mais antigo aqui no canal lembra, que o Henrique Lima fez um vídeo que ele ficou pé da vida, né, dos portais, dos sites, dos canais de fofoca estarem postando dele, da By Pamela, quando ele terminou. Porque ele sofreu muito hate, né, gente, pela forma que ele terminou com a Pamela, né? Terminou sem ela saber que ele ia terminar, sem ter uma conversa olhando no olho com ela, né, gente? Chamou a mamãe pra ajudar ele a terminar e vazou da casa da Pamela. A Pamela ficou arrasada, fez stories chorando, enfim. Foi um caos mesmo, né, gente? É uma repetição de comportamento, porque ele não deu uma explicação pra Pamela, né, sobre o porquê terminou. E com a Tainá Costa, que foi a ex dele, né, anterior, ele fez a mesma coisa. Tanto que eu botei vídeo pra vocês, depois do vídeo dele me xingando, eu botei vídeo pra vocês da Tainá falando a mesma coisa na época que terminou com o Henrique, que ele terminou com ela, né, que ele terminou sem dar satisfação nem nada. Então é muito delicado, né, gente? E aí ele fez um vídeo me detonando, falando que eu não era mulher, cara, sabe? Me diminuindo. Foi muito feio, voltou tudo pra ele, porque a galera ficou revoltada com as coisas que ele falou de mim no vídeo, né, gente? Então, assim, ele é a única pessoa desse meio que eu não tenho respeito, sabe? Eu respeito todos os influenciadores. Quando eu vou falar de alguém aqui no canal, eu procuro ser o máximo imparcial, como eu fui com ele também, até ele me ofender. Depois que ele me ofendeu, gente, ó, eu não tenho respeito pro macho escroto. Aí ele terminou com a Pâmela, foi muito hateado, né, gente? Só que, assim, ele voltou a ficar citando a Pâmela em vídeo. Aí vocês vão falar, ele não supera, ele quer voltar. Não, gente, isso é o puro biscoito, é o puro marketing, porque falar da Pâmela dá visualizações pra ele. Falar da Pâmela, ele é lembrado. Falar da Pâmela dá engajamento e, consequentemente, dá dinheiro. Então é por isso que ele está falando da Pâmela, entendeu? Porque até, eu já vou ler alguns comentários de vocês falando que o Henrique Lima só aparece em cima das ex dele e tudo mais e é bem delicado. E o senhor Henrique Biscoiteiro Lima postou um vídeo falando Henrique Lima pede pra voltar com a ex. Eu postei um vídeo pra vocês, acho que foi semana passada, do Henrique Lima gravando um TikTok com o Le, com o amigo dele, citando a Pâmela, né? Agora ele grava esse vídeo falando que quer voltar com a ex. É, trollagem, né, né, tudo pra ganhar dinheiro, gente. Mas, assim, de novo Pâmela, Pâmela, Pâmela. E, assim, a própria Pâmela está super incomodada com isso, tanto que ela foi nos stories falar sobre isso. Eu vou jogar pra vocês o que o Alfineteitim postou, mas eu vou ler com vocês. Joga! Mano, eu tô chocada, Rosa em Cristo. Vamos ler a legenda do Alfineteitim. Vixe, Henrique Lima posta um vídeo no seu canal intitulado Henrique Lima pede pra voltar com a ex. Como o seu último relacionamento foi com a by Pâmela, as especulações começaram e a youtuber deixou uma indireta nos stories. Então, aí, vocês puderam ver que o vídeo do Henrique é Henrique Lima pede pra voltar com a ex. E aí, a Pâmela postou nos stories dela. Ô, véio, cansa nunca de passar vergonha. Me dá um minuto de paz. Pois é, gente. Eu acho bem delicado, né? Tá passando vergonha mesmo. Mas, assim, é chato pra Pâmela, né, gente? Que teve um término conturbado de relacionamento com ele, né? Um término que machucou ela e ainda fica tendo que ver e postar vídeo pra ganhar dinheiro, engajamento usando ela. É bem delicado. Vamos ler o que a galera tá comentando sobre isso, né? Nos comentários do Alfineteitim. Esse não cansa de passar vergonha. Henrique Lima é biscoiteiro, supera filho e segue a vida. Não é esperar, né, gente? É porque dá engajamento e o povo lembra dele. Dá din-din e tudo mais. Porque se não falar da Pâmela, ninguém lembra dele. É isso. Esses moleques que não sabem seguir a vida. Meu Deus, muito sem noção. Ele tá vendo que ela tá em outra. Faz tudo por fama esse Henrique. Vergonha alheia. É isso. Sempre querendo fama e biscoito em cima da Pâmela. Supera, meu filho. Tá querendo uma parceria com a Balduco. O biscoiteiro tá sumido precisando dela pra engajamento. Ele quer biscoito em cima da Pâmela, gente. Tá vendo que a mina seguiu em frente. É muito linda e agora quer de volta. Não quer não, gente. É biscoito mesmo. Af, esse Henrique, af. Esse não pode ver uma vergonha que ele quer passar. Pior de tudo no vídeo é licitar o Vitor Lunardi e depois aparecer o nome da By Pâmela. Pois é, gente. Eu fico só triste pela Pâmela porque é o que eu falei pra vocês. Foi um término que realmente machucou muito ela e, né, ver o cara falando dela e postando dela é bem delicado. Qual a opinião de vocês sobre o senhor Henrique Lima? Comenta aqui embaixo. Vocês sabem que nesse canal vocês têm espaço livre pra comentar tudo o que vocês quiserem. Então, bora comentar aqui embaixo. E é isso, meus amores. Eu vejo vocês mais tarde. Assim que tiver treta eu tô aparecendo. Beijo, beijo, beijo. Amo muito, muito, muito vocês e fui!